What's going on? What's going on? Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, corneta tá doendo Pega a metralhadora Tra-tra-tra-tra-tra-tra As que comandam vão no tra-tra-tra-tra É porque eu sou nega maluca Você pretende arranjar o que aí? Muito embofe Quanto? Quanto em dinheiro eu pego hoje? Tchau Preparado? Oi, com certeza Você vai beijar muito? Claro que eu vou, por isso que meus lábios tá com batom vermelho Hoje eu não tô de ninguém, tô pra beijar Muito Muito, é nóis Então vamos dar um beijinho junto ali Olha, eu perguntei, cadê o marido? Dali tá fantasiado de que ela disse de homem Tá de homem O que você tá achando dessa banda aí? Eu cheguei agora, né? Mas eu acho que pelo que eu tô vendo aqui tá... Tá muito bom Esqueci o nome Brenda Um beijo São Francisco, né? Um beijo Betânia agora Betânia, tá na Betânia Tchau Tchau Fui no salão? Fui hoje Quanto tempo no salão? Hã? Quanto tempo no salão? Quinze dias Quinze dias no salão? Quinze Mas foi legal, né? Foi Você fez lipo? Não Deu tempo Não tem não Você prefere uma barriguinha? Lógico Seu nome de gueto? É... Qualquer coisa? Franguete O que é? Franguete Franguete É muito divertido, né não? É muito divertido Durante o dia eles começaram a perturbar lá na casa de vocês ou não? Começaram Logo cedo Logo cedo E pega roupa, pega maquiagem E aí? Mas estraga a maquiagem de vocês, comprar mesmo que é bom não querem, né? É, ainda querem Mary Kay É? Mary Kay Mary Kay Mary Kay Pelo amor de Deus, são muito abusadas, né? Muito abusadas Não querem Avon não, só Mary Kay ainda Eu uso Avon Avon? A vontade Bebê Coisa esclerosa Uh! Não vai desmanhar a cara não? Sempre Vem cá O que que você achou aí? A brincadeira Ah, tudo de bom Agora, ele acabou com o seu blush, né? Acabou com o meu brilho, né? Acabou com tudo E ele pediu a maquiagem? Pediu um batom bafônico Tem também aqui, a musa é africana aqui, ó Misáfrica Misáfrica Misáfrica, misáfrica Como é que você se sente assim, de saber que tá toda colorida? É... É uma realização, sabe, né? Espero o ano todinho pra isso, sabe? É... Maior incentivador da sua vida? Com certeza Com certeza Com certeza não, cara Odeio com certeza Só que a gente vai morrer É... 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 Não Não Hoje eles vão dançar Bom E o que que você tá achando da festa até agora? Bom, eu cheguei agora, né? Vamos ver como é que tá Eu acho que a gente não para de rir com este pessoal Porque eles inventam muito, né? Verdade E como foi lá no seu bairro? Ah, quando a gente veio, eles estavam com carro de som e tudo Aí teve gente que veio de Kombi, né? Aí vieram zoando A gente passou aqui ainda agora, tinha um que estava com a bunda de fora Bunda de fora? Com a bunda de fora, ó Muito engraçado Mas é muito divertido Qual que é teu namorado? Não, ele não veio, a gente foi trabalhar É, não veio Mas ele não gosta não? Ele gosta, porque ele está de serviço, ele não pode faltar serviço Mas ele te deixou vir? Deixou Eu vim com meu cunhado, minhas cunhadas Ah, meu cunhado? É, meu cunhado, é Você mora em que bairro? Moro lá em Santa Cruz Tem assalto, cara? Não dá assalto, não dá condição aí, não Acho que a gente vai ficar balançando Mas tentaram te pegar? Com certeza Já passaram a mão no seu bumbum? Vixe, várias vezes E você fica com raiva? Não É uma bronca? Não Seu nome de guerra? Marinete Marinete, pet, pet, pet O que vocês acham? O que vocês têm a comentar de homem fantasiado e mulher? Ah, é sempre engraçado, né? Eu acho muito legal Acho divertido isso Quase a gente riu É verdade Seu nome? Estefani Você é? Ellen Obrigado e um bom espetáculo pra vocês Você também Produzido, né? Claro, querida, sempre Tem que pra vender Tem que produzir? Até pra vender Senão não vende nada Tchau, gatinho Ah, linda Quem tá vendendo bastante? É, mulher tudo de lado Você não quer saber de mulher? Não, não quero saber de mulher não Quer saber de dinheiro? De dinheiro Hoje eu tô... O cara te der o dinheiro, você dá o refrigerante? Com certeza Refrigerante, cerveja Tem tudo Essa roupa sua é contra a celula? Ah é, ajuda bastante Você acha que o momento de crise diminuiu o seu poder de compra? Nunca, até porque eu tô aqui só de férias Eu não moro aqui, eu sou da Suíça Dei de Paris Passei por Paris antes E o que você tá achando do povo aqui do lado da Arena da Mata? Ah, os nativos daqui até que são legais Eu tô gostando do povo daqui É, tem umas pessoas bem legais Legal, que é gostoso Primeiro um evento com muita segurança Que é primordial, né? Pra gente que precisamos paz E isso é fundamental É uma brincadeira sadia Esse criança? Com certeza Todo ano tá aqui? Todo ano E aí, seu nome? Lúcio Baldo Você é o? Zezinho E aí, muito legal ele, né cara? Todo mundo que atenta aqui com as crianças Eu acho que a galera tá toda de parabéns, né Tchadão? Brincar com respeito As crianças menores de 5 anos não podem entrar Eu acho que é uma boa respeitar, realmente É ficar aqui com cuidado Muito A gente vem brincar do mesmo jeito E a coordenação também do bolo das crianças Tá de parabéns Marquinha o Teclis Eu acho que Tá valendo essa norma Tá valendo, tá tudo legal Como é que tá, senhor, tudo bom? Prestigindo o bolo das piranha Topes Sempre show aqui Com nossos amigos Viu você só na televisão agora E agora, pessoalmente E mandaram pra mim Um WhatsApp Diga lá Dizendo que você vai colocar silicone Na Venezuela É verdade Tá barato Lá é uma Aqui tá 20 Aqui tá 5 Lá tá 5 Vou colocar Eu quero saber Se a crise Atrapalhou a compra Da maquiagem Ah, claro Agora, gente Eu quero a ajuda De vocês Como manauara É correto Pedir a nota fiscal E colocar o CPF, né? É Vai verão Carnaval 2016 Vai verão Vai verão Vem verão Você gostou? Ai, adorei Tá muito divertido Muito bom Muito divertido mesmo A menina ali, né? É o verão Ah, é É verão Mas eu que sou verão Vai verão Olha aí Tá animado Até o momento, sim Bora ver daqui pra mais tarde Espero que Tudo bem Que funcione bem, né? Você acha que a crise Diminuiu a possibilidade De comprar maquiagem? Olha Pra ser sincero Eu não vivo De maquiagem Mas Acredito que as minhas amigas Que eu conheço Devem estar passando Um Perrenguezinho Porque elas nunca querem usar Coisa barata Querem coisa cara Então tem que ter dinheiro, né? Não Tá bem Que eu conheço Então é importante, gente Que esse momento Que eu Estou fazendo Esse trabalho aqui Que eu possa mostrar Na televisão Pro AmazonSat O AmazonSat Nesse exato momento Está onde os outros Não estão Não tem Nenhum canal De televisão Mostrando o trabalho Da primeira banda infantil Crianças E a Beatriz Os juízes foram imparciais Foi maravilhoso O coitado Eu não estou Ela é Joaninha E ela me chama Joaninha Então nós se trata Acho que o que está acontecendo Está sendo muito gostoso Olá, rapaziada Com exclusividade No AmazonSat Banda da Joaninha Aqui no Alvorada 2 Foi uma festa sensacional Difícil para os jurados Porque todos são filhos De amigos Que vivem aqui na comunidade Mas como diz o outro O na festa.com Saiu beleza Porque só vai mostrar A turma Mostra todo mundo Antônio Vamos lá galera Eeeeeee Solta o chão A gente O que está acontecendo O que está acontecendo O que está acontecendo A gente se trata Do na festa Branca Modas Avenida B Alvorada 1 A moda 2015 A moda jovem Para todas as idades E todos os sexos O governo em ação O governo do Amazonas Deu um grande passo No combate A intolerância E ao preconceito Foi inaugurado O Centro Estadual De Referência Em Direitos Humanos Adamor Guedes Uma casa Que acolhe E ajuda Pessoas vítimas De qualquer tipo De preconceito E intolerância Oferecendo orientação Jurídica Social E psicológica Conheça o centro E ajude A assegurar O respeito As diferenças E diversidades Governo do Amazonas Aた